Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E é o seguinte, mano, a gente tá ligado que o Playstation 5, ele vai chegar, né? E, obviamente, vai ser um próximo salto da Sony se tratando de gerações. E tem muita gente que fica preocupado, né, mano? Afinal de contas, quando entra uma geração nova, vocês estão ligados que a empresa começa a meio que deixar de lado ali a geração atual, né? Mas será que isso vai acontecer no Playstation 4, mano? Bom, galera, é o seguinte. Recentemente, o diretor mundial de marketing da Playstation, ele tava falando algumas questões, né, sobre o próximo console em uma entrevista. E, então, ele foi perguntado sobre o que seria do Playstation 4 quando chegasse o 5. O console realmente vai ter suporte por muito tempo, né? Será que se, vamos supor um exemplo, você comprar o Playstation 4, vai continuar saindo jogos por muito tempo, mesmo com o lançamento do 5? Tá, respondendo a essa pergunta, galera, ele disse o seguinte. A Playstation acredita muito que todos os recursos de ambos os consoles são muito bons, né? E isso leva a experiência a abrir novos caminhos pra uma nova geração, como aconteceu, tá? Infelizmente, a gente não pode ter tudo isso em uma geração passada, né? Afinal de contas, se trata de experiências de próxima geração. Ou seja, coisas que precisam ser feitas, né? Como, por exemplo, um novo hardware, um novo dispositivo, né? Pra gente poder experimentar e abrir caminhos pra que os desenvolvedores mostrem o seu melhor. E sim, existe muita, muita coisa pra chegar no Playstation 4 ainda. O nosso foco agora é o Playstation 5, mas o PS4 tem uma vida extraordinária pela frente. O público tem muito a conhecer da geração atual ainda e tem muita coisa pra ser mostrada. E depois de ver isso, galera, eu achei bastante interessante, mano. Até porque, se a gente for parar pra pensar, agora a Sony vai poder agradar duas gerações. Por quê? Afinal de contas, o Playstation 5 tem suporte a jogos do Playstation 4, entendeu? Se você quiser comprar um Playstation 4 pra jogar, beleza, vai continuar saindo jogos. Mas se você quiser pegar o Playstation 5 também, vai poder jogar também os jogos do Playstation 4, tá? Você vai aproveitar de todas as maneiras. A parte preocupante disso, na minha opinião, galera, é que assim, ó, a gente não parece receber mais nenhum novo exclusivo em potencial no Playstation 4, pelo menos até o final desse ano, tá? Pelo que a gente viu aqui, pelo menos no canal, né, mano, que eu publico sobre jogos pra vocês direto, né? E a gente percebe que até o final desse ano, pelo menos, não tem nenhum exclusivo de ponta, né? O último foi o Ghost of Tsushima e o The Last of Us Part 2, então assim, nenhum parece chegar no Playstation 4 mais, tá? Mas dá pra realmente perceber que esse console ainda vai continuar recebendo jogos novos e com um suporte muito da hora pra próxima geração. Ou seja, resumindo tudo isso, galera, sim, a Sony, ela promete um suporte incrível pro PS4 ainda, tá? Então se você comprou um Playstation 4, ele tá com medo, né? Nossa, Luan, será que vai sair jogo ainda, né, mano? Eu comprei o console agora e de repente eles anunciam 5, mano? Caramba, eu acho que o console vai ser abandonado. Não, galera, fica tranquilo, tá? Aproveita bem o console e bora pra jogatina porque essa jornada tem muito chão ainda, tá? Eles vão dar um suporte incrível pro console. O meu medo, como eu falei pra vocês, é esse, tá? É de não sair tantos exclusivos no Playstation 4, aqueles exclusivos de ponta, exclusivos interessantes, como vai sair no Playstation 5, que no caso já tá acontecendo com Horizon Forbidden West, Spider-Man's Miles Morales, né? O Demon's Souls também remasterizado, são jogos exclusivos que não vão ser exclusivos pro Playstation 4. Então assim, isso que é preocupante, mas vai continuar saindo jogos pro Playstation 4, beleza? Enfim, jovens, eu passei pra deixar vocês antenados, né? A gente tirar algumas dúvidas também, né? Tem muitos amigos meus, inclusive vocês aqui também do canal, que às vezes perguntam, né, se o Playstation 4 vai continuar lançando jogo e tal, né? Vocês ficam muito preocupados e tá aí a resposta. Lembrando que qualquer novidade que rolar, eu vou compartilhar com vocês no canal também. Lá no Instagram também eu posto coisas direto, tá, galera? Na página do Facebook também, então se vocês puder, acessa os links da descrição aqui embaixo, que vocês vão ter acesso a tudo e ficar por dentro de uma forma mais dinâmica, tá? Se vocês gostaram do vídeo, assenta o tapão no like e não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho